Música Olha lá, peraí, puta que pariu velho Ô Zezinho, você tá me fixa aqui no vídeo, não é por trás de mim aqui não velho Pessoal, remada, isso eu recomendo demais, ó, remada curvada primeiro Sabe o que tá acontecendo hoje? Os caras pegam halteres, inclinam o banco e começam a remadir no banco inclinado Você deve tá fazendo isso no Smartfit, você deve tá fazendo isso porque é um treino revolucionário Tá perdendo o seu tempo, começa aqui o treino Zezinho, ó E remada na barra W, cara, olha, década de 90 os caras já... É porque lá ninguém segue guru, seu filho é da mãe Ninguém segue guruzinho que pesa 62 quilos e só serve pra prescrever protocolo que copiou da gringa Protocolo de 500 ml de UDL, 500 miligramas de UDL, aí 10 ml por semana, né, sem vergonha Era época isso daí velho, toma pra cacete, mas ele usa velho, tá ligado? Então, remada barra W, conforto sensacional Aí depois, outra remada Cara, duas remadas Dorsal é pancada, por isso que eu trouxe um vídeo de gigante velho Pra você ver como que faz Duas remadas, você viu aqui Zezinho? Como é que você fica quando você solta a barrinha da remada? Você consegue mexer no WhatsApp? Você tá vendo o Nasser? Ó, olha lá, é um dos melhores Eu sou ectomorfo, Maurício E cara, olha aqui como é que deveria fazer um ectomorfo A prioridade do cara, remadinha fechada E cara, olha aqui como é que deveria fazer um ectomorfo E cara, olha aqui como é que deveria fazer um ectomorfo